Olá a todos! Hoje resolveremos a prova do Tribunal Regional do Trabalho, agora de julho de 2018. No caso aqui, de analista. Bora lá! Então, começaremos da questão 16. E todas as questões estarão nesse vídeo. Então, se você está interessado em uma outra questão, é só abrir a descrição do vídeo. E tem lá o tempo de cada um. Você dá um clique lá, já vai na questão do seu interesse. Então, questão 16. Naíra e Mariana receberam no total 198 processos para arquivar. Desse total, a maior parte foi entregue para Mariana. Então, a Mariana recebeu mais do que a Naíra. E os processos são 198. São informações importantes. Depois da entrega, Mariana disse corretamente a Naíra. Se eu lhe der um quarto dos processos que me deram para arquivar, você ficará com a metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Então, quem disse isso foi a Mariana. E a Naíra respondeu para a Mariana. Então, eu proponho que você me dê um quarto dos processos que deram a você para arquivar. Mariana aceita a proposta de Naíra. O que implica dizer que Naíra terá que arquivar X processos a mais do que teria que arquivar com a distribuição original dos processos entre elas. Nas condições descritas, X é igual a... Vou pegar um papelzinho aqui para nós resolvermos a questão. Mas, de antemão, dá para observar que é uma questão que envolve sistemas. A primeira equaçãozinha aqui, bem simples. Eu vou chamar N a quantidade de processos que a Naíra tem e M a quantidade de processos que a Mariana tem. E o M mais o N vai dar quanto? 198. Então, eu vou pegar o papelzinho aqui e nós colocaremos aqui. O M mais o N é igual a 198. É isso mesmo? 198. Correto. Então, essa é a primeira equação. A segunda está camuflada aqui. Então, a Mariana fala o seguinte. Se eu lhe der um quarto dos processos que me deram para arquivar. Vamos traduzir esse pedacinho só. A gente vai tirar um quarto dela e colocar para a Naíra. Vamos lá? Então, a Naíra vai ficar com o quê? Ela vai ficar com os processos que ela já tinha, mais um quarto dos processos da Mariana. E aí, ela compara. Você ficará com metade dos processos que vão sobrar. Se a Mariana deu um quarto, sobraram três quartos dos processos da Mariana. E ela vai ficar com metade disso. Então, eu vou dividir isso por 2. Eu posso pôr barra 2 aqui ou 2 aqui, tanto faz. Eu vou dividir isso por 2. Na realidade, é 3 quartos dividido por 2 dá 3 oitavos. Ah, professor. Então, eu dividi por 2 aqui. Porque está dizendo aqui. Ficará com metade dos processos que vão sobrar. Sobrar são os 3 quartos do M. Perfeito? Então, essa é a expressãozinha aqui. Agora, como que eu faço para resolver? Eu vou chamar de cima de equação 1 ou de baixo de equação 2. Eu vou começar da equação 2. Eu vou isolar o N de um lado. Para descobrir o valor de M. Só que tem mais um detalhe aí, gente. O que ele está perguntando é o valor de X processos A+. Que a Nair terá que arquivar. Bom, a Nair tinha essa quantidade. Então, isso daqui não é o A+, que ela tem que arquivar? Sim. Então, na realidade, isso é o X. O X vai ser 1 quarto de M. Perfeito? Então, vamos resolver esse sisteminha aqui. Você tem outro método de resolver o sistema? Vamos dar bala. Eu vou isolar uma, substituirando a outra para encontrar o valor. Vou começar aqui. N. Vou copiar de novo a equação 2. Aqui eu já vou trocar por 3 oitavos. Que é 3 quartos dividido por 2. Então, vamos lá. N mais 1 quarto de M é igual a 3 oitavos de M. Agora, eu vou subtrair 1 quarto de ambos os lados. Então, 1 quarto menos 1 quarto de M, né? Eu vou eliminar esse valor e vou ficar com N de um lado aqui. Então, vai ficar N vai ser igual a 3 oitavos de M menos 1 quarto de M. Ah, professor, quanto que dá aqui? 3 oitavos menos 1 quarto. Eu costumo fazer o seguinte. Eu faço até de cabeça aqui. Eu vou transformar isso daqui em 8. Então, vou multiplicar por 2. E isso daqui também por 2 para manter uma fração equivalente. Então, 2, 4, 8, 2, 1, 2. 1 quarto é equivalente a 2 oitavos. Agora, se eu tenho 3 oitavos e tiro 2 oitavos de M, sobrarão 1 oitavo. Então, o M é igual a 1 oitavo de M. Olha lá. Já tenho essa relação aqui. Agora, pegarei essa nova equação aqui e vou substituir na equação 1. Então, aqui eu vou colocar na equação 1. Tudo bem? Então, vamos lá na equação 1. É N mais N, 198. Onde está escrito N, eu vou trocar por 1 oitavo de M. Aí vai ficar tudo em função de M e eu consigo descobrir o valor de M. Então, eu sei que M mais N é igual a 198. Vou subir um pouquinho aqui. Essa é a equação 1. Eu vou pegar o que resultou da equação 2 e substituir na 1. Aí eu tenho 1 oitavo de M. Então, vai ser M mais 1 oitavo de M é igual a 198. 1. Para facilitar os cálculos, você tem que ser ágil nos cálculos aí, principalmente com frações. 1 não é a mesma coisa que 8 dividido por 8? Claro, 8 dividido por 1 dá 1. Então, 1 é a mesma coisa que 8 dividido por 8. Então, 8 oitavos mais 1 oitavo resultará em 9 oitavos de M é igual a 198. Agora, eu vou isolar o M. Tudo bem? Eu vou dividir por 9 ambos os lados e multiplicar por 8 ambos os lados. Ou, daquele jeito que você conhece, está dividindo, vai para o lado lá multiplicando. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, o meu M vai ser, subindo, o M vai ser 198 vezes 8 dividido por 9. Então, o 9 está multiplicando, dividindo. Ah, professor, até aí tudo bem. Então, eu vou fazer essa divisão aqui. Eu vou deixar esse número par aqui, porque eu já sei que depois eu tenho que calcular 1 quarto. Tem que calcular 1 quarto desse valor. Aí vai dar para simplificar. Tudo bem? Então, eu vou deixar esse, eu vou fazer só essa divisão. 198 dividido por 9. Isso daqui, se quiser, vamos fazer aqui ao lado. 198 dividido por 9. Aqui, 2 vezes 9, 18, para 1, 19. 2 vezes 9, 18, para 18, nada. 22. Então, 198 dividido por 9 é igual a 22. Portanto, o M vai ser igual a 22 vezes 8. Aí eu falo assim, Ah, professor, mas por que você já não multiplica por 8? Por quê? Porque eu quero descobrir 1 quarto do M. Para que eu vou multiplicar por 8, para depois dividir por 4? Então, eu já descobri o M. O M vale 22 vezes 8. Vou deixar assim. Agora eu vou pegar o papelzinho aqui de baixo, para a gente continuar. No caso, a gente volta naquele. Fala assim, Ah, vamos resgatar aqui. O X que eu quero calcular, o X, tá? O X não é igual a 1 quarto de M? Mas a gente já calculou o M. O M vale 22 vezes 8. Então, o X vai ser igual a 22 vezes 8, onde está escrito M, dividido por 4. Olha lá por que eu não precisava multiplicar. Isso daqui, ó, dá para simplificar. E 2 vezes 22, resulta em 44. Então, a Nair, ela deverá resolver, pegar 44 casos a mais. E isso daí, equivale a alternativa A. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão 17 dizia o seguinte. Em um julgamento sobre danos ambientais, a acusação apresentou o dado de que os 5 fornos de uma olaria consumiam 50 toneladas de carbono, trabalhando 10 horas diária por 15 dias. A defesa propõe reduzir as atividades da olaria para 3 fornos, trabalhando 9 horas diária por 18 dias. Comparando o consumo de carbono da situação apresentada pela acusação, ou seja, 15 dias, 5 fornos, 10 horas diária, com a situação proposta pela defesa, ou seja, 18 dias, 3 fornos e 9 horas diária, houve uma redução do consumo de carbono em toneladas de... Então, vamos pegar a folhinha, nossa folhinha mágica aqui. e aqui nós temos os fornos. Vou colocar uma tabelinha aqui, fornos, fornos, a redução do consumo de carbono. Então, esse daqui vai ser o consumo de carbono e ele está querendo a diferença que está a redução. Tudo bem? Vou deixar bem claro que não é o x que eu estou procurando, é a diferença entre esses valores. Ah, tudo bem. Bom, eu recomendo fazer o seguinte, onde está a incógnita, você reposiciona uma setinha aqui para nós analisarmos se é diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, quanto mais carbono eu tiver, significa que trabalhou-se mais horas. Não é? Tipo assim. Trabalhando mais dias, vai produzir mais carbono. Então, também está na mesma direção. Tendo mais fornos, não produzirá mais carbono? Produzirá mais carbono. Então, todas elas são grandezas diretamente proporcionais. Se porventura a setinha ficasse invertida, aí seria inversamente proporcional. Então, até que pegar o leve aí, ser tudo proporcional. Agora, o que eu faço? Eu pego onde está o valor que eu quero encontrar, ponho de um lado da equação. 50 dividido por x é igual. E do outro lado, eu ponho as demais multiplicando. Então, eu vou pegar lá. É 5 terços vezes 10 nonos vezes 15 dezoito avos. de antemão, dá para simplificar aqui. Eu vou multiplicar esses dois, mas 5 vezes 10 não dá 50. Esse 50 que está multiplicando, pode vir aqui dividindo. Então, esse 50 com esse 5, com esse 10, você pode simplificar. Não é? Como que ficou agora? 1 sobre x é igual a 27, 1, 27 avos, vezes 15, 18 avos. É lógico que se você quiser fazer uma passagem mais rápida, você pode, mas como eu estou explicando aqui, para facilitar o seu entendimento. Agora, 1 vezes 15 dá 15, e 27 vezes 18. Depois é só dividir. Então, 1 sobre x vai ser igual a 15, dividido por 27 vezes 18. Agora, vamos fazer uma multiplicação aqui. 27 vezes 18. 7 vezes 8, 56. 2 vezes 8, 16. 16 e 5, 21. pula um espaço, não esqueça. E 27. 6, 8, 4. 486. Agora, o que está dividindo vem multiplicando, o que está multiplicando vem dividindo, e eu acho o valor de x. Aí depois eu inverto. Às vezes, algumas pessoas até confundem nessa inversão. Opa, aqui na câmera. Isso. Então, vamos ver aqui, 468, ou 486, é igual a x, e esse 15 vem para cá. É, eu inverti de posição, tá? Agora, basta dividir isso e encontra o x. Então, eu vou fazer a divisão aqui. Vou fazer a divisão aqui ao lado. Vamos pegar um outro. Vamos fazer aqui, o inverso. 486 dividido por 15. Vamos lá. 486 dividido por 15. Eu vou ter que pegar o 48. 3, dá 45, para 48, 3. Eu acho que o 6. Agora, 2, né? Dá 30 para 36, 6. Se eu quero continuar o cálculo, 1,2, 0. E aqui, 4 vezes 15, 60, para 60, nada. Então, resultou em quê? 32,4. Vamos voltar lá. Então, o x é igual a 32,4. Ah, tudo bem. Eu descobri o x, mas eu quero a diferença. Lembra que eu frisei no início do vídeo? A diferença. Então, eu vou pegar 50 menos x. Então, eu vou fazer a diferença aqui. Vou até calcular aqui. Já vai dar resultado. 50 menos 32,4. O de cima tem que ser maior de baixo. Se não for o caso, você tem que converter. Mas você faz assim, o escorrega, né? Aí, eu prefiro o escorrega que é bem mais rápido na hora de fazer uma subtração. Sempre que precisar, você já põe um aqui. 4 para chegar em 10, não são 6? Vem um aqui, escorrega um para cá, somando. 2 mais 1, 3. 3 para chegar em 10, 7. Subiu aqui? Escorrega aqui. 3 e 1, 4 para 5, 1. Portanto, a diferença será 17,6. Vamos ver a resposta? Então, 17,6 só pode ser a alternativa B de barriga. Então, vamos para a próxima. Questão 18. Então, está dizendo o seguinte, a sentença final de uma causa trabalhista indica que uma empresa terá que pagar R$ 2.450,00 para um trabalhador até o dia 10 de janeiro, com desconto de 15%, caso pague antes desta data. Caso pague depois do dia 10, a empresa terá que arcar com multa de 10% ao dia. Se a empresa fizer o pagamento ao trabalhador no dia 11 de janeiro, ela terá gasto X reais a mais do que se tivesse feito o pagamento no dia 9. Sendo assim, X em reais é igual a... Bom, vamos pegar aqui, pegar o papelzinho, vamos analisar aqui. Aqui. Se ela paga antes do dia 10, ela tem 15% de desconto. Depois do dia 10, tem 10% a mais por dia. Então, se ela pagou no dia 11, ela pagou 10% a mais. E não teve o desconto de 15. Então, ela vai ficar devendo a mais essa diferença, seria 25% do valor inicial. Ah, professor, faz aí com calma, vamos lá. Então, o valor para pagar a dívida era de R$ 2.400,00. e R$ 50,00. Ah? Deixa eu ver quanto aqui. Isso que a empresa tinha que pagar. Aqui, vamos colocar o marco 10, dia 10. Dia 10. Se ela pagar antes do dia 10, ela tem 15% de desconto. se ela pagar depois do dia 10, ela tem um acréscimo, né? Então, vou por assim, mais 10%, 10% de acréscimo. Correto? E, realmente, ela pagou aqui, por dia, por dia, tá? Mas ela pagou aqui, no dia 11, que ela pagou. Então, pagou. No dia 11. Portanto, ela deixou de ter o desconto de 15%, e vai ter que pagar 10% a mais. No total, não vai ser 25% que ela vai ter que pagar? Então, vou ter que calcular 25% de R$ 2.450,00. Ah, tem outras maneiras de resolver? Claro que tem, mas a resposta correta é uma só. Então, eu vou calcular, ah, professor, como que calcula 25%, né? 25%, ó, o próprio nome já diz, 25% vezes 2450,00. É isso, você multiplica por 25 e divide por 100. Ah, tem outra maneira de fazer? Claro que tem. se você observar aqui, ó, 25%, não é igual a 1 quarto? Não é uma fração equivalente? 1 quarto? Ah, como que você sabe disso? 25 dá pra dividir por 25, dá 1, e 100 dividido por 25, dá 4. Então, basta pegar isso daqui, dividir por 4, e você terá a resposta. Aí, tanto faz. Então, eu posso ainda simplificar mais ainda, isso daqui é igual a 1 quarto, vezes 2450. Portanto, basta dividir por 4 e você terá o valor. Vamos dividir por 4 aqui, ó, vou usar o verso aqui. Então, 2450 dividido por 4, já vai ser a resposta. 2450 dividido por 4. 4 vezes 6, 24, para 24, nada. Passou 5. 1 vezes 4, 4 para 5, passou 0. 2 vezes 4, 8 para 10, 2, vírgula. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Portanto, ela, se ela tivesse pago antes da data, ela teria economizado 612 reais e 50 centavos. Vamos verificar aqui, ó. 612 reais e 50 centavos. Então, alternativa E. Estão 19, dizia o seguinte, os meses de agosto e setembro tem respectivamente 31 e 30 dias. Às 16 horas do dia 4 de agosto de 2018, que é um sábado, um cronômetro que estava inicialmente zerado foi acionado. Esse cronômetro será desligado às 15 horas da primeira quarta-feira de outubro. O total de horas que o cronômetro indicará é igual a... Então, esponhinha legal. Eu vou pegar um papelzinho aqui, vamos colocar aqui e aqui nós colocaremos aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tudo bem? Vou fazer um tracinho aqui apenas para guiar. É lógico que a gente não vai colocar o calendário inteiro aqui. Eu já vou dar umas dicas aí, ó. Como está no início do mês aqui, 4 de agosto, 4 de agosto. Eu posso indicar aqui 4 de agosto que é um sábado. Sexta, sábado. 4. 4 de agosto. Você pode voltar até o dia 1 e o dia 29 de todo mês está alinhado com o dia 1. Então, o dia 1 e o dia 29 é o mesmo dia da semana nos calendários. Quer ver, ó? Vou voltar aqui, ó. 4. Vou fazer bem fraquinho, ó. 3, 2, 1. O 1 e o 29 sempre estarão alinhados. Como é que eu sei? Eu fui somando de 7 em 7 aqui, ó. Está chegando no dia 29. 4 vezes 7 não dá 28? Mais 1, 29. Então, o 1 e o 29 sempre estarão alinhados. 29, então, eu sei que o 29 está aqui. 30, 31. aqui, ó. É o mês de agosto. Agosto. Aí, começou setembro. Dia 1 de setembro não é aqui? Ué, 31, 1 de setembro. Setembro tem 30 dias, conforme o enunciado aqui, ó. 30 dias. Então, 1 está aqui, o 29 está embaixo do 1. 29, 30. parou aqui. Setembro. Agosto. Setembro. É lógico que eu não vou preencher tudo, senão, não tem tempo, né, para fazer a prova. Agora, eu quero a 1ª 4ª de outubro. Aqui é outubro. 1ª 4ª. Aqui, 2ª, 3ª, 4ª. 1ª 4ª de outubro. Aqui, ó. 1ª 4ª de outubro. Então, vai ser aqui, é dia 30? Então, vai ser 1, 2. 1ª 4ª de outubro, será dia 3. Tudo bem? Então, lembrando, o 1 e o 29 estarão alinhados. Então, eu voltei aqui, descobri o 29, cheguei no 31, 1, 29, 30, 1, até chegar aqui na 1ª 4ª de outubro. Ah, foi rápido, né, se eu souber que o 1 e o 29 estão alinhados. Perfeito. Agora, vamos analisar o problema aqui. No dia 4, as 16 horas que começou a marcar. Então, nesse dia aqui, começou a marcar as 16 horas. Vou por aqui. As 16 horas. Correto? E vai parar o cronômetro às 15 horas da 1ª 4ª. Então, vai parar aqui, ó, às 15 horas. Então, nesse dia começou as 16, de 16 é para chegar na 24, 16 para 24, mais 4, 8. Então, nesse dia 4, o cronômetro marcará apenas 8 horas. Concorda? Então, aqui o cronômetro, no dia 4, marcará apenas 8 horas. Vamos por aqui, ó. Põe a bolinha do cronômetro. 8 horas. Para chegar nas 24 horas. E no dia 3, o nosso cronômetro marcará as 15 horas. Agora, 15 mais 8, só do 1º e do 1º dia. O 1º e o 1º dia, somarão 23 horas. só o 1º e o 1º dia. Então, isso daqui, ó. 1º e 1º. 1º e 1º dia, 23 horas. Ela falou assim, o restante é tudo 24, 24, 24, mais esses 23, 23 horas. Concorda? Ela falou assim, pô, número par, 24, 24, vai dar um número par. mais um número ímpar, a resposta tem que ser ímpar. E aí, ó, você bateu o olho aqui, ó, a resposta tem que ser ímpar. Você já pode eliminar a A. Então, esse negócio de par ou ímpar, você já pensou se tivesse só uma ímpar? Você já saberia a resposta e ir para a próxima, né? Perfeito. Mas, a maioria aqui são números ímpares, então a gente tem que descobrir quanto que vale. voltando o nosso probleminha aqui. Agora, do dia 4 ao dia 31, quantos dias... do dia 5, né? Do dia 5 ao dia 31, quantos dias são? Você vai falar 31 menos 5, né? Vai ter uma coisa equivocada aí. Eu estou contando o dia 5 também. Eu vou pegar o dia 31 e subtrair 5 e somar 1. Rápido, mas como que você sabe? Faz uma data menor, gente. Por exemplo, o dia 30 e 31, se eu quero os dois. Como que eu sei a diferença? Aqui, ó, 31 menos 30 não dá 1, mas eu quero o dia 30 também. Então, a diferença é mais 1. Então, na data, se você quer incluir a data inicial, você tem que somar 1. Muita gente erra aí. Então, 31 menos 5 são... 26 mais 1, 27. Então, do dia 5 em diante, né? Aqui são 27 dias. Em agosto. Em setembro, são os 30 dias mesmo. Em outubro, nós temos apenas 2 dias. Aqui, eu já computei que são 23 horas o primeiro e o último dia. Então, aqui tem 2 dias. E a gente sabe que 27, 28, 29 mais 30 dá 59 dias. Então, aqui, ó, no total são 59 dias mais 23 horas. Correto? e um dia tem 24 horas. Basta pegar 59, multiplicar por 24 e somar 23. Mas, parece que vai dar um pouco de trabalho fazer isso. Vamos agilizar esse cálculo? Ah, mas, você pode fazer o que eu acabei de falar. Você vai ver que vai demorar mais. Vamos agilizar esse cálculo. Vamos supor que eu coloque uma hora a mais aqui. Não dá 24? E aí, não totaliza? 60 dias menos uma hora. Não é? Que eu coloquei uma hora a mais. Agora, 60 vezes 24 fica fácil. Depois você tira um. Ó, vamos fazer aqui, ó. 24 vezes 60 você deixa até o zero de lado. 4 vezes 6, 24. 1, 2, 2, 6, 12. 13, 14. 1, 440. Tira 1. Então, portanto, a resposta será 1, 439. Bora. Vamos ver qual que é a resposta? 1, 439. É a alternativa D de dado. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão 20. Dizia o seguinte, Almir Betis, Célio Danilo, trabalham em uma repartição pública e suas idades são 30, 31, 32 e 33. Não necessariamente nessa ordem. Suas ocupações são aí aqui estão ocupações, ainda que não necessariamente nessa ordem. Então, temos as transformações. Então, eu já vou fazer a tabelinha que facilita na hora de eu encontrar a resposta. E aí, como que é essa tabelinha? Você vai pôr os nomes, você vai usar só a inicial, quando puder. Então, A, B, C e D, não é? Agora, nós leremos o enunciado e a gente vai preenchendo essa tabela. Está aqui. O auxiliar de escritório que é o mais jovem. O auxiliar é o mais jovem? Então, o auxiliar que está aqui, 30 anos ele tem? Sim, ele tem 30. Se ele tem 30, mais ninguém tem 30 aqui. E os demais também não tem 30. Se ele tem 30, ele não pode ter 31. Perfeito. Um sim, você põe, você já preenche com tudo não ali. Vamos continuar aqui. É primo de Almir. Se é primo, então, o auxiliar de escritório não é o Almir. E é assim que você vai preenchendo. O auxiliar de escritório não é o Almir. Perfeito. E sempre toma café com Beto. Portanto, o auxiliar de escritório também não é o Beto. Então, você vem aqui, auxiliar de escritório, não é o Beto. Bom, essa primeira eu acho que dá pra concluir isso daí. Agora vamos ver aqui. Célio, que é o mais velho dos quatro. O Célio é o mais velho. Então, eu já descobri a idade do Célio. Célio tem 33. Sim. Célio tem 33? É o mais velho. Portanto, ele não, não. E não aqui. Célio tem 33? Sim. Mas ninguém pode ter 33. E se o Célio tem 33, ele não pode ter outra idade. Por isso que eu ponho não aqui e não aqui. Perfeito. Mora no mesmo prédio que o contador. então o Célio não é o contador. Então o Célio não é o contador. Ele mora no mesmo prédio. Vamos ver se dá pra tirar alguma informação. Já dá pra tirar uma informação aqui. Serve o seguinte. Quem tem 33 anos é o mais velho. Não é? É o mais velho. O Célio é o mais velho. O mais novo não é o auxiliar? O Célio é o mais velho. Então ele não pode ser o auxiliar. Então, se o auxiliar não é o A, não é o B, não é o C, só pode ser o D. E aí, aqui eu ponho sim e completo com não. a ideia é você preencher toda a tabela ou até chegar em uma das alternativas ali. Então daqui eu sei que o D é o auxiliar. Então você vê aqui, Danilo é o contador. Você já pode excluir. Danilo não é o contador. A gente já descobriu que o Danilo é o auxiliar. E a gente vai lá e marca que você excluiu essa alternativa. Aí conforme a gente vai descobrindo a profissão dos demais, a gente vai excluindo ou chega na certa e parou. Vamos lá, continuando. Almir é dois anos mais novo que o escriturário. Então daqui eu sei que o Almir não é o escriturário. Não é o escriturário. Aqui ele é dois anos mais novo. daqui também dá pra pensar assim. O auxiliar tem 30 anos e o auxiliar é o Danilo. Então 30 anos e auxiliar só pode ser o Danilo. Então isso aqui é sim e aqui é não. Não, não, não e não. Vamos ver o que a gente pode mais analisar aqui. Pensa aqui, um A. Um A. Ele não tem 30 e ele não tem 33 e é dois anos mais novo que alguém. Bom, então daqui você pode observar que pra voltar dois anos aqui ele só pode ter 31 anos. E o escriturário tá falando aqui e o escriturário só pode ter 33. Então o escriturário tem 33. O escriturário tem 33? Sim. Então aí eu completo com não. Não. Perfeito? Aqui se é sim que é não. Não. Sobrou aqui então aqui é sim. Viu que já vai tomando forma a nossa tabela. Mas a resposta tá aqui. A resposta da questão tá aqui. a gente quer saber a profissão deles. O C tem 33. E 33 não é o escriturário? Então o Célio só pode ser o escriturário. Ou achamos mais um. Célio escriturário. Então aqui é não e aqui é não. Então vamos ver na resposta lá se tem Célio escriturário. Célio é escriturário. Pronto. Você não precisa nem acabar de preencher a sua tabela aqui e você encontrou a resposta. Perfeito? e se gostou compartilhe com seu colega. Bons estudos e boa sorte. Um abraço. E aí E aí